Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais dúvidas seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais dúvidas seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Assim eu não aguento não, bebê Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais dúvidas seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais dúvidas seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão